A Secretaria Especial de Saúde Indígena capacita secretários executivos de conselhos distritais de saúde visando o fortalecimento do controle social e a capacitação dos profissionais. Essa capacitação é um passo importante que nós estamos tomando, um dos primeiros passos no sentido de fortalecer o controle social. Ainda nesse semestre, além da capacitação dos secretários executivos, nós teremos também a capacitação dos presidentes de Condize e dos assessores regionais. Então, a ideia, conforme já conversei em outras oportunidades anteriormente, é fortalecer o controle social. O controle social é a alma da CESAI. Além de aspectos técnicos relativos a processos, finanças e tudo aquilo de interface que a gente pode ter com os distritos, também eles serão capacitados para serem os ouvidores. Então, durante dois dias, nós vamos ter a presença aqui da ouvidoria do SUS, porque os secretários executivos também serão ouvidores. Isso vai nos permitir ouvir de uma forma profissional as demandas da comunidade e prover respostas adequadas. Então, a gente espera que, a partir desse momento importante, a gente tenha um serviço de cada vez melhor qualidade na ponta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.